Não tenho explicação pro que você fez comigo Queria não te querer, mas eu não consigo Me dizem que vai passar, mas não acredito Já faz tanto tempo que eu Tento encontrar sentido pro que tô sentindo Já que não encontro pro que aconteceu Outras depois de você me acham vazio Te dei meu coração, mas você não devolveu Mudei pra deixar isso pra lá Deixa o tempo resolver Porque eu preciso seguir Só que agora sem você Por mais que eu não queira assim É o que eu posso fazer Não tenho explicação pro que você fez comigo Queria não te querer, mas eu não consigo Me dizem que vai passar, mas não acredito Já faz tanto tempo que eu Já faz tanto tempo que eu Não tenho explicação pro que você fez comigo Queria não te querer, mas eu não consigo Me dizem que vai passar, mas não acredito Já faz tanto tempo que eu Já faz tanto tempo que eu Penso em você Penso em você Penso em você Ei Transcrição e Legendas Pedro Negri